Eu tava sempre com força segurado o meu mundo E salva, salva a mensagem Que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro E tô com espada em punho, transformo em texto certo E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro E pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um episódio da nossa série Sorte no PVP E hoje a convidada, né? A convidada é a coelha É, eu, eu A figura é coelha Ah, mas é otário do YouTube Só que não, eu deixo esse papel pra você Esse cargo pra você Só com medo, eu tenho skin de coisa E galera, bom Pra quem não sabe, né? Como funciona essa série A gente tem que quebrar os lookblocks da espada E os itens que vem a gente tira um PVP no final, né? Pra ver quem que é o melhor, com certeza Mentira, a gente não tira um PVP, a gente faz uma casinha pra cada um E vive, pronto, morreu Não, 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 show, a gente tem que se matar E galera, aqui no baú tem, né? Uma picareta E dois packs de bloco e um pack de pão Cata seu pão aí, vai, come aí, gorda E... E galera, tô com essa skin aqui lá do par cueca do Ítalo Porque eu sou vida louca, né? E galera, já vai deixando o like no vídeo que eu tô ligado Que ele é fanboy Mentira, show Vocês curtem essa série, deixa o like E vamos começar aqui, galera Vai coelha, tá valendo Pode quebrar seus lookblocks Tá valendo? Tá Qual é a minha? Qualquer uma, pode quebrar qualquer uma Ah, tá bom então Já morri, já Ai, ai Nossa O que que foi, coelha? Socorro, bugou tudo O que que bugou, coelha? Não é, é porque eu sou muito... Trouxa Não, ah Saia Opa, diamante Obrigado, coelha Não, sai, é meu Não vale roubar Falou, coelha Ô, Pedro O que? Oxe O que que é você? É? Ladrão Só coelha Nossa, very lucky village Eu espero do fundo do meu coração que não seja um de Dima Quem que vai... Nossa, nem já tô com muito diamante Mano, quem que dá 50 de diamante em troca de uma terra? É, você Não, não, não Nossa senhora Já veio a bichona aqui Coelha, você é boa assim no VVP? Sim, você tem umas... Eu sou a melhor do mundo do mundo do melhor Sério? Nossa, tô percebendo Nossa, tô cego, coelha Tô cego Meu Deus Minecraft aqui tá alto Calma, eu tô cego Vou dar barra aqui Eu não quero ficar com o senhor aqui não Você é cego Não, eu sou lindo Para de se iludir Calma Ai Como tá isso? Tá boa Olha Eu posso te garantir que eu já tenho meu voo diamante Grande merda Vale tudo, né? Vale, vale tudo Lucky pot Unlucky Ah, então eu tô ferrada Você não tem nada desses negócios? Não Nenhum Falou coelha Opa Mano, eu tô rico Diamante Não é o mesmo problema Ai Qual o seu coelha? Ai, ai, ai É uma merda Ai Nossa, travou aqui, velho Sai daqui Oh, sai Morre Qual o seu defeito? Ah, me chama coelha, né? Ai Mano, não sei por que ela que bloque trava aqui pra mim, tá ligado? Dá umas travadinhas Porque você é easy Nossa Ela que pode falar assim Nossa, ele já é ruim Então vamos melhorar aí, né? Aham Se morrer, mano Eu tô tanta risada Se morrer Eu vou dar 3 anos Da coelha Porque ele é burra Não sou burra Coelha Você chama coelha, mano Coelha é o nome mais lindo que... Ai Nossa Beleza, galera A anta aqui caiu Então... Por causa dessa anta aí Que me levou lá pro espaço Sai! Meu Deus Ai, tira Sai Não Não Para de me matar Descrama Ah, não tinha nada de bom aqui Pocueira, você é chata Trouxa Perfeito Então, fica aí, ó Morre aí, trouxa Meu Deus Coelha Tem uma coisa pra te falar O que? A gente vai se armar Pro PVP já Já? Agora? Já Não Por que não? Por que não? Lógico que vai Não quero agora Vai sim Galera Eu vou dar um corte aqui A gente vai se armar E quando a gente estiver pronto A gente volta aí com vocês E tira o nosso PVP Beleza? Já volto Galera A gente já tá pronto aqui Eu me equipei e tal Zé A coelha tá aqui Fui diamante também Vai, coelha Vai, vamos Vamos lutar logo Ah, você Não vale uma coisa Você roubou uma coisa minha O que? Você roubou uma capiroto Que eu tinha Mentira, mentira Não, nada a ver Roubou sim Roubei nada não Vou ficar testilada aqui também Vou ficar só fugindo de você Então beleza Lá, 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 lá Não Então vai Eu vou te dar capiroto Que eu sou bonzinho Então Não sei nem se eu tinha pegado Mas tola Pegou sim do baú Você foi abrir Ah, mentira Vai Vai, então valendo Três Dois Um E Vem, coelha Vem O que? O que? Olha Vem Como tá a situação aí, coelha Olha Nossa Ferrou Coelha Por que você tem esses itens? Que eu sou linda Não acredito, velho Vou morrer pra coelha Caraca Mano, você tem daqui potion? Não Se tiver ferro Juro Não sei, né Minha, não morre Sou imorrível, parto Que que é isso? Coelha, o que que você tem aí? Ai, que menina é chata Vai, coelha Morre Não, não, não Não, não Vai, coelha Vem Ai, mano Acredito que eu vou morrer pra coelha Eu juro que eu fico puta Não Olha Ela falou que não tinha Cadê você, velho Cadê você? Coelha Oi Oi Não, mãe Não Ó Ela tá correndo Ela tá correndo Eu vou ganhar Eu vou ganhar Vem cá Eu vou morrer pro esqueleto ainda Vem, coelha Vem Vem Ai, calma aí Boa, galera Caraca, mano Você foi a que mais aguentou nisso aqui Juro que eu pensei que eu vou pra você Eu sou muito boa Eu sou muito boa Mentira, eu não Meu Deus, mano Que que é isso, coelhas? Onde você tá aprendendo de jogar assim? Mas Esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostaram, deixe aquele like Se gostou muito, favorito do vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Caso for Zito O canal da Coelha Games Aí, loucona Tá na descrição Fala tchau, coelha Tchau É nóis Falou, galera Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON